Os pequenos negócios estão presentes em praticamente todos os segmentos da sociedade e da economia. É a família brasileira e a força empreendedora transformando oportunidades em negócios e buscando melhores condições de vida. O SEBRAE foi criado em 1972 para apoiar esta importante faixa de negócios. Desde então, atua em parceria com os setores público e privado, identificando novos mercados e fomentando o empreendedorismo. Atualmente, seja no campo ou na cidade, os pequenos negócios apresentam números espetaculares. Equivalem a 98,5% de todos os empreendimentos no Brasil. 70% da geração de renda dos brasileiros ocupados no setor privado. 50,6 milhões de brasileiros têm como origem de receitas os pequenos negócios. 27% da participação no PIB. 53,4% do PIB do comércio. 25% do PIB da indústria. No setor de serviços, mais de um terço da produção nacional tem origem nos pequenos negócios, que contribuem com a geração de riqueza em todas as regiões, o que torna o Brasil um dos países mais empreendedores do mundo. No Acre, o SEBRAE foi implantado em 1991, focado na promoção do desenvolvimento do seu território. Atualmente, o Estado tem cerca de 30 mil micro e pequenas empresas, das quais cerca de 10 mil são atendidas pelo SEBRAE. O crescimento da demanda demonstrou a necessidade da construção de um novo espaço em conformidade com os conceitos de responsabilidade social e ambiental. O projeto privilegia o posicionamento do prédio de forma que suas laterais recebam o sol anascente e apoente, os pontos mais atingidos pelo calor ao longo do dia. Desta forma, as fachadas frontal e de fundos passam a maior parte do dia livre da exposição dos raios solares. Os breezers nas laterais e na fachada frontal funcionam como uma cortina vedando o sol, mas distribuindo luz e ventilação naturais, o que resulta em significativa redução no consumo de energia. Painéis instalados no teto transformam o calor em energia solar suficiente para iluminar o prédio. Águas das chuvas e de uma nascente no subsolo abastecem o espelho d'água, irrigando as plantas e garantem a limpeza do prédio todo. O acesso pode ser feito pelas laterais, que levam até o andar térreo, ou pelas escadas que vão da Avenida Ceará até o primeiro andar. O andar térreo também possui um amplo estacionamento coberto exclusivo para clientes. O térreo e o primeiro andar formam um conjunto destinado ao atendimento ao cliente de forma integrada, pensando na sua real necessidade para impulsionar o desenvolvimento da pequena empresa ante os desafios de um mercado cada dia mais competitivo e inovador. No térreo está disponível um amplo espaço coberto para apoio do auditório e de uma sala de multiuso, que também pode ser utilizado para a promoção de eventos de mercado e exposições culturais. O auditório, com 249 lugares, tem acessibilidade plena para dar mais conforto e eficiência na realização de eventos para os nossos clientes. A sala de multiuso possui divisórias móveis, que facilitam a organização dos espaços para a realização de um a cinco eventos simultâneos. O primeiro andar conta com um moderno escritório para atendimento ao público da região do Baixo Acre e do Purus. Conta com o SEBRAE Lab, laboratório de validação para empreendimentos inovadores. Conta com o Espaço Kids, para a inclusão das crianças que acompanham seus pais. E também uma acolhedora cafeteria. O pavimento 1 foi totalmente pensado para a valorização e a satisfação do cliente, tornando o seu atendimento dinâmico e eficiente na entrega de soluções. No pavimento 2 estão todas as áreas relacionadas à gestão estratégica da organização. É o SEBRAE se organizando para melhor atender ao cliente e fortalecer a sua cultura empreendedora. Enfim, o público do SEBRAE inclui todos os pequenos negócios rurais e urbanos. Para cada um, o SEBRAE oferta uma estratégia personalizada. E para todos, oferece os conceitos mais avançados de gestão com foco na inovação, tecnologia, biodiversidade e sustentabilidade. Para melhor apoiar o pequeno negócio, esta é a nossa nova casa. E para o SEBRAE do SEBRAE do SEBRAE do SEBRAE.